Música Extensão e economia solidária, os descaminhos da atuação da Universidade para a geração de trabalho e renda foi o tema do Fórum Permanente desta terça-feira, 22 de agosto, realizado no Centro de Convenções da Unicamp. O evento discutiu o que pode ser feito no meio acadêmico a fim de beneficiar a população. A universidade tem que se importar com os problemas que estão fora dela e esse acho que é o primeiro motivo de ser importante, de se importar dos problemas que têm acontecido com as pessoas comuns, além da produção do conhecimento, do ensino, da pesquisa. Agora, por que enfrentar isso através da extensão? É uma pergunta que eu acho que é importante, que é porque é aí que está um outro tipo de diálogo com as pessoas que estão fora da academia, que é um diálogo respeitoso, inclusivo, né? Então, é a ideia de pensar em gerar trabalho e renda, de enfrentar o problema do desemprego, mas a partir do outro, desse outro, saber o que esse outro pensa, o que ele quer, que tipo de emprego ele quer, que tipo de trabalho ele quer. A realidade é de crise. De acordo com o levantamento feito pela SIC, a taxa de desemprego em Campinas chegou aos 13,12% em junho deste ano. A pergunta é, qual o papel da universidade frente a isso? O que pode ser feito para combater esse problema? Apoiar grupos organizados, não apoiar individualmente pessoas, mas coletivos de trabalhadores e trabalhadoras, de desempregados e desempregadas, que querem gerar o seu próprio sustento. E a ideia, então, é suportar, dar suporte para esse processo que essas pessoas estão desenvolvendo. Então, tem um suporte de desenvolvimento de tecnologia, um suporte de processos pedagógicos, de formação de grupos, de lidar com conflito, de relação com o poder público, de disputa de políticas públicas, de elaboração de projetos. Então, são vários processos de, enfim, contribuir com que essas populações sejam capazes de acessar outros meios para melhorar o seu trabalho, o seu sustento, o seu acesso a direitos. Organizado pela Faculdade de Ciências Aplicadas, junto com o Instituto de Economia e a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, o Fórum tinha como objetivo central promover compartilhamento de experiências e reflexão sobre a universidade e sociedade. É um momento, assim, muito especial em que a instituição pode, não é? A instituição acadêmica, com seus quadros docentes e também estudantes, a darem uma força naqueles problemas que, às vezes, são muito gritantes, não é? Para muitos setores da sociedade e que, às vezes, uma pequena força irá concretamente, eu diria, em qualquer campo das necessidades sociais, a universidade tem, pela economia solidária, dar uma força. Mas essa é uma via de mão dupla. Ambos os lados podem se beneficiar com esse contato entre comunidade e o espaço acadêmico, como explica a Maíra, que entrou na universidade com a ajuda de uma extensão. Tanto a universidade tem a aprender com os grupos, tanto os grupos também têm a se apropriar dos espaços da universidade. Eu acho que a universidade tem que ficar aberta, não só pela extensão, mas também pelo ensino, né? Porque muitos dos grupos têm sabedorias ou conhecimentos que podem levar a pesquisas e outras coisas dentro da universidade. A economia solidária é uma questão fundamental, né? Para o trabalho de extensão, principalmente para a gente entender que a economia solidária não é só como uma fonte de renda ou como uma forma de ganhar um dinheiro mínimo, mas também como um espaço de troca, um espaço onde os grupos conhecem, aprendem também com outros grupos. E eu acho que ela tem que ser pautada sempre, embora a gente esteja num momento de crise, mas em outros momentos também. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto